Foi realizado em Governador Valadares o primeiro seminário regional de prevenção à violência contra a mulher. Representantes de 51 cidades da Macro-Leste participaram do evento que discute ações de enfrentamento a esse tipo de violência. Profissionais de saúde, educação, justiça e assistência social de instituições que compõem a rede de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica participaram do evento. Essa é a primeira edição do seminário regional de prevenção à violência contra a mulher, iniciativa conjunta entre o Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Governador Valadares e o GAR, Grupo de Articulação na Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta de realizar esse evento é realmente discutir a questão da violência contra a mulher enquanto um grave problema de saúde pública. A gente tem aqui hoje presentes representantes de 51 municípios e a gente espera que esses representantes que estão aqui levem todas as informações aqui que eles conseguirem absorver, levem para os seus municípios para discutir lá, fazer essa discussão nos seus municípios. O seminário acontece no auditório do Capuzum da Univale com apresentações de números da violência contra a mulher em todo o Estado. Nós temos aqui hoje como convidados para fazerem as apresentações a nossa coordenadora estadual de doenças e agravos não transmissíveis que vai falar um pouco sobre os dados epidemiológicos, vai trazer as informações sobre o quantitativo mesmo de mulheres vítimas de violência, tanto no sistema de notificação, porque a violência contra a mulher é uma grave de notificação compulsória, então ela vai trazer esses dados. A gente tem também uma palestra da doutora Cláudia, que é a promotora de justiça e ela também vai falar sobre as formas de enfrentamento à violência, as formas legais de enfrentamento à violência. A gente vai discutir sobre o aborto legal. A enfermeira, referência técnica da prefeitura, Lohane Chagas, disse que ações como essas são necessárias para jogar luz sobre ocorrências que vitimizam milhares de mulheres diariamente. Uma é falar de fato sobre o assunto, visto que essa violência é uma violência que está crescente, aumentando cada vez mais. dentro do nosso município os números aumentam, assim como no estado, assim como no Brasil, em forma geral. Então a gente precisa falar sobre, para poder direcionar ações diretas para o combate a esse tipo de violência.